Olá, seja bem-vindo ao canal Venha o Teu Reino e o meu nome é pastor Tiago Santos e neste conteúdo eu vou trazer sete versículos inspiradores que vão abençoar a sua vida, mas te convido antes a se inscrever no canal, ativar as notificações, porque todas as vezes que gerarmos conteúdo de valor e relevante, você será tremendamente abençoado e avisado e vai nos ajudar muito, escreva também o seu pedido de oração para que a gente possa orar pela sua vida, então vamos lá, sete versículos bíblicos inspiradores que vão abençoar a sua vida e o primeiro versículo está lá em Salmos 46.1 que diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, isso quer dizer que Deus é a nossa fonte de segurança, ele é a nossa fonte de força em momentos difíceis e dificultosos da nossa vida, isso quer dizer também que podemos confiar em Deus como nosso refúgio e encontrar consolo e proteção nele, diante desse versículo quero te convidar a buscar a presença de Deus em tempos de atribulação, encontrando conforto e segurança nele, o segundo versículo fala de propósito, vai te inspirar a você a encontrar o seu propósito que está lá em Jeremias 29.11 que diz, porque eu bem sei os planos que tenho para vocês diz o Senhor, planos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais, isso quer dizer que Deus tem planos de paz e prosperidade para mim e para a sua vida, Deus tem um propósito claro e estabelecido por você e significa que você pode confiar em Deus porque ele tem um futuro esperançoso para cada um de nós, aleluia, portanto te convido também a confiar nos planos de Deus para a sua vida, a buscar a sua orientação para a sua vida, para você sempre tomar as melhores decisões para a sua vida, o terceiro versículo vai inspirar você a ter mais força, determinação e a superar os desafios que está lá na carta de Filipenses 4, versículo 13, quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, isso quer dizer que nós podemos encontrar força em Deus para superar os desafios e os obstáculos da vida nesse dia, com Deus significa que a gente não está limitado pelas nossas próprias forças, você pode desfrutar do braço forte do Senhor, te incentiva nesse dia a confiar em Deus novamente e a se apoiar nele em toda, em qualquer circunstância, o quarto versículo inspirador fala sobre o cuidado de Deus, vai te inspirar a você a aplicar fé em Deus em todos os momentos da sua vida e um salmo muito conhecido, salmo 23, versículo 1 que diz assim o Senhor é meu pastor e nada me faltará, isso significa que você tem um pastor sobre você, tem alguém que zela por você e o pastor Jesus, ele zela da sua ovelha, levando para lugares verdejantes, ou seja, lugares de esperança, lugares de esperança, para que possa te levar também a lugares tranquilos para poder refrigerar a sua alma, te guiar nas veredas da justiça e conduzir você a caminhos eternos, portanto te encorajo e te incentivo e te inspiro nesse dia a você adotar a Cristo Jesus como seu pastor, sendo o Senhor e Salvador de você. O quinto versículo é uma inspiração para que você possa encontrar descanso e paz no Senhor, está lá nos Evangelhos, Mateus 11, 28, é um convite de Jesus, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, Jesus nesse dia te convida a você que está cansado, sobrecarregado, a encontrar descanso nele, só em Cristo Jesus, Jesus, só em Cristo Jesus, somente em Jesus, você pode encontrar alívio e paz verdadeira, mas você precisa se aproximar de Jesus e entregar os seus fados a Ele. Confie em Jesus, deixe as suas preocupações, as suas ansiedades nos cuidados de Jesus. O sexto e o penúltimo versículo vai te inspirar e te encorajar a você a tomar as decisões corretas, está lá em Josué 1, 9, é uma palavra de Deus para Josué, que diz assim, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, aleluia! Deus promete, neste versículo, a Josué e a mim e a você, a estar com a gente, a estar conosco, em todos os momentos, em qualquer lugar, você não precisa ficar com medo, Deus está sempre presente na jornada da nossa vida. Eu te encorajo a você sempre se lembrar disso, nos momentos mais difíceis da sua vida. Encerro com o sétimo versículo inspirador, que vai te esperar ter uma vida grata, uma vida que glorifica o nome de Deus, está lá na primeira carta de Paulo, capítulo 5, 18, que diz, em tudo das graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso quer dizer que você deve expressar a sua gratidão a Deus em todas as circunstâncias. A gente deve agradecer a Deus por tudo, pela chuva, pelo sol, pelos dias ensolarados, mas também pelos dias nublados, pelos dias dos montes, mas também pelos dias dos vales. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, tenha uma vida grata. Eu tenho certeza que Deus se agradará também da sua vida. E eu quero orar por você neste momento. Te convido a você se juntar a mim agora em oração. Deus, em nome de Jesus. Quero abençoar essa pessoa que escuta esse conteúdo dos sete versículos inspiradores, que, através desses versículos, eles sejam inspirados a confiar no Senhor, a depositar a sua fé no Senhor, a sua confiança no Senhor, sabendo que, no Senhor, o trabalho não é útil. Que o Senhor possa visitar a sua saúde, possa curar as suas enfermidades, visitar a sua família, visitar o seu medo, transformá-los em coragem, trazer visão, trazer espiritualidade sadia. Eu os abençoo e concordo com todas as bênçãos do céu sobre a vida daqueles que ouvem esse conteúdo. E eu abençoo em nome de Jesus. Amém. Antes de você encerrar, compartilha esses sete versículos inspiradores com aquelas pessoas que estão desmotivadas, sem fé, com depressão. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida delas também. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar a sua oração. Tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.